Agora é assim, chegou na escola, passa álcool em gel nas mãos e passa por este novo equipamento. Realidade bem diferente diante das aulas presenciais pararem em março do ano passado por causa da pandemia. A diferença nesse retorno é por causa disso aqui. É a tecnologia que chega para ajudar as escolas e dar mais segurança aos pais e aos alunos. O estudante já cadastrado passa pelo reconhecimento facial e dá até para aferir a temperatura. O procedimento não é à toa, é importante para registrar a frequência escolar. Ele já vai para a sala de aula já com a sua frequência registrada. O professor já pode iniciar sem ter aquele processo de uma chamada na sala de aula. Ele já pode iniciar a aula com o aluno em sala. Caso o aluno não registra a frequência, passado um determinado tempo estipulado, 10, 15 minutos, que ele deveria ter registrado a frequência, não registrou, o pai ou o responsável recebe um SMS alertando que o filho dele não está frequente naquele dia, naquele momento. O Colégio Estadual da Polícia Militar, 13 de maio, em Alexânia, foi uma das 143 escolas públicas estaduais do entorno do Distrito Federal a receberem os equipamentos. Eles devem ser usados pelos alunos na entrada e na saída da unidade. Isso é excelente, né? Não vai precisar mais alguém ficar ali segurando o medidor de temperatura. Nós já chegamos e fazendo o nosso próprio trabalho. Foi rapidinho? Sim, rapidinho. Segundos, nem minutos não são. Rapidinho. O colégio passa a ter uma maior segurança, na verdade, né? Podemos dizer assim. E otimizar o tempo, né? O tempo da escola, o tempo do professor, o tempo da administração do colégio. Hoje são 642 aparelhos nas escolas do entorno. Mas esse número vai mudar. O novo sistema deve chegar em toda a rede pública estadual até janeiro do ano que vem. Quem já foi beneficiado pela tecnologia aprovou a novidade. Eu achei super legal. Achei uma tecnologia muito interessante. Dá uma segurança pra gente também. Quando a gente chega, dá pra medir a temperatura. Já é mais fácil pra gente também a questão da chamada. A gente já chega, já faz o reconhecimento, já dá presença pra gente no sistema. Eu achei interessante. Acho que quanto mais tecnologia tiver, melhor, né? Proteção.